Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pagamentos Móveis, Soluções em Pagamentos. Sou o Marinaldo Nogueira e hoje vamos falar da solução PagFácil, que é uma solução em pagamentos por cartões desenvolvida pela empresa HiveLives, que é uma empresa de vendas diretas, que trabalha com linhas de produtos de bem-estar, de cosméticos e linha de automotiva. No caso aqui, a solução dela compreende uma máquina de cartões que passa os cartões de chip, de tarja e para isso você precisa, além da máquina, um smartphone com Android e com ele você vai variar o aplicativo que é gratuito, o aplicativo da PagFácil é gratuito, você baixa no seu smartphone e conjuntamente com a máquina de cartões você poderá passar para os seus clientes pagamentos nas funções de débito, crédito e parcelamentos em até 12 vezes. No caso aqui, eles falam que o produto é simples de usar, é mais do que simples, é leve, segura, prática e rápida. E você vai precisar do celular, conforme eu já falei e está aparecendo aqui. Em relação às bandeiras de cartões aceitas, temos as bandeiras mais aceitas do mercado, tanto no chip quanto na tarja e para você utilizar essa opção de máquina de cartões, claro, você precisa fazer contato com a HiveLives e entender a dinâmica de taxas, de repasses de pagamentos, mas eu posso te adiantar que eles têm um plano que repassa as vendas que você realiza no mesmo dia. Isso é bom para quem precisa de rapidez no capital de giro do negócio. Inclusive, eles têm aqui um comparativo das taxas, onde você pode dar aquela olhada e ver as taxas da empresa em relação a empresas semelhantes no mercado. Com relação a informações adicionais a respeito da HiveLives, você pode acessar o nosso site, que a gente tem um texto bem bacana lá, dizendo para você como funciona o produto HiveLives Pago Fácil e a forma de você tirar proveito dessa solução de pagamentos e melhorar as vendas do seu negócio. Eu vou deixar o link abaixo aqui para você. Você pode dar uma olhada aqui abaixo, que vai estar o link, onde você pode acessar o site de pagamentos móveis e lá vai ter mais informações, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Vou pedir para você dar aquele joinha, que ajuda muito aí no canal. Se você não é inscrito ainda e gosta de saber das novidades de pagamentos móveis, pode se inscrever no canal aí, que é grátis, tá? E ative as notificações para receber vídeos novos toda vez que a gente publicar novidades aqui no canal. Fico por aqui, um grande abraço para você e tchau, tchau!